Glória a Deus, coloca as mãos sobre o teu coração, por favor, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, talvez você está no seu limite, eu quero te chamar a sua atenção para que você fale com o Senhor agora. Pai, nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos, Senhor, a tua santidade. Abre o seu coração e fale com o Senhor neste momento. Creia que verdadeiramente o Senhor te trouxe aqui com um propósito, diga para ele, Pai, eu preciso de ti, eu preciso da manifestação do teu poder sobre a minha vida. Diga para ele, o meu coração é teu, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, entrega o teu caminho verdadeiramente ao Rei dos ex-Senhor dos senhores. Abre o seu coração e diga para ele, eis aqui a minha vida, meu Pai, no teu altar. Eu não sei qual é a sua necessidade, as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero que você abra o seu coração. O nosso Deus, Ele é poderoso, diga aleluia. Oh, glória a Deus. Venha nos revestir de poder, oh Deus Todo-Poderoso. esta pessoa lá abre o coração se entregando diante do teu altar meu pai, este homem que busca pelo casamento esta mulher que busca pelo seu casamento meu pai, para que volte meu Deus, aquele relacionamento do início oh, mas foi passando o tempo, foi se esfriando mas eu creio no que a tua palavra diz que o amor ele nunca acaba então vem Senhor e toca no coração deste casal, toca no coração dos filhos Senhor e muda muda o que precisa ser mudado reconheça a santidade do Senhor, reconheça a grandeza que há neste nome nome sobre todo nome é o nome de Jesus nome sobre todo nome é o nome de Jesus vem, vem, vem enche este lugar com a tua glória Jesus enche os corações meu Deus, com a tua presença aleluia, isso se entregue verdadeiramente a ele recebo nosso louvor nesta noite de todo o nosso coração amém aleluia, isso amém aleluia, isso amém está preparado aqui a casa e o meu coração também também tu és o único motivo que me fez chegar os filhos já estão chegando aqui agora agora somos dois ou três ou mais reencontre meu coração disposto a queimar por ti todos os versos e canções que eu consegui que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém 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 teu é o reino e a glória pra sempre teu é o domínio e o poder amém 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 aleluia ele é santo negare só tu é santo exaltem ele só tu é santo não há outro como não há outro como não há outro como não há outro como Jesus só tu é santo só tu é santo não há outro como não há outro como não há outro como não há outro como Jesus o nome de Jesus é poderoso aleluia se entregue a este nome se renda a este nome meu irmão reconheça reconheça o poder que é o nome de Jesus reconheça a autoridade que é neste nome declara ele mas só um senhor é santo senhor aleluia derramando a tua glória aleluia aleluia busque busque ao senhor levante a mão mais alto para o céu declare que ele é santo entre a sua voz e cante só tu é santo só tu é só tu é santo não há outro como 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 com as suas mãos levantadas para os céus adore 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 tem adorador aqui nesta noite dá uma glória bem forte igreja aleluia queremos o senhor queremos o senhor desejamos mais o senhor oh jesus isso se oferece a ele oh aleluia é todos os dias a tua presença senhor nós queremos estar jesus aleluia declare uma coisa vou pedir deixa eu contar deixa eu contar todos os dias da minha vida uma coisa vou pedir deixa eu contar aleluia é da sua voz tem glória todo o seu coração grande uma coisa vou pedir deixa eu contar deixa eu contar todos os dias da minha vida uma coisa vou pedir aleluia aleluia oh glória a Deus nós amamos a tua presença senhor se você ama a presença do senhor agora ele exalte ele deixa a sua voz declara neste lugar meu irmão nesta casa chamada casa de oração você pode entregar o seu coração a jesus diga pra ele pai eu quero todos os dias habitar em tua presença oh aleluia 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 tira meu pai todo tipo de empecilho tira tudo aquilo meu pai que tem se levantado para nos tirar do propósito oh meu irmão continue olhando pra jesus teu amor e composta uma dor na fé isso não tire os seus olhos de jesus eu confio no senhor de todo o teu coração não te apoie não te estreme do teu próprio entendimento diga senhor eu quero ser independente da tua palavra jesus eu quero ser independente do meu pai das revelações em meio da boca do senhor com as suas mãos erguidas diga senhor jesus muito obrigado oh pai pela tua presença no nosso meio vamos aplaudi o bem forte que ele merece glória a deus